Meu aquário está em movimento, assustado corro contra o tempo Em um furacão de pensamentos, minhas palavras soltas ao vento Meu aquário está em movimento, assustado corro contra o tempo Em um furacão de pensamentos, minhas palavras soltas ao vento Gira, gira o planeta O coração corre e tropeça Enlouquece a esperar a primavera Que vai trazer felicidade em uma outra era Olho no espelho, reflexo Vejo meu gêmeo, complexo Eu subverso em mim Eu por completo, enfim Olho no espelho, reflexo Vejo meu gêmeo, complexo Eu subverso em mim Eu por completo, enfim Ah, meu aquário Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh